Esse é o canal Só Bailão Esse é o canal Só Bailão Esse é o canal Só Bailão Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Tudo na data boca DJLF7 Tá barulhando as quebradas Essa vai especialmente Para todas as meninas Que gostam de dançar E nas chamas amiguinhas Cai aqui pra frente Pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha Deixa aí até o chão Vai, vai E essa bunda no chão Vai, vai, vai Vai, 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 vai Porque essa bunda no chão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E essa bunda no chão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Senta essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha Deixa aí até o chão Bota a mão na cinturinha Deixa aí até o chão Vai, 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 vai Toma sucada, toma porrada, toma, toma piranha safada Toma sucada, toma porrada, toma, toma piranha safada Toma sucada, toma porrada, toma porrada, toma porrada